O que é o senso? O que é o senso? Por conta dessa última atualização que eles trouxeram Que não foi muito legal Algumas coisas que eles trouxeram no jogo Que eu já citei em outros vídeos Então eu não quero trazer pra esse, beleza? Então, galera Finalmente aqui, depois de tantos vídeos Tanta coisa aí Eu tive que ficar adiando esses top rankings Estamos voltando aqui com os vídeos de top rankings, beleza? E esse top rankings é um top rankings bem massa Bem da hora mesmo Porque é de um boneco que eu também tô querendo upar futuramente, né? Eu não sei como é que eu vou upar ele por enquanto Porque como é um boneco lendário É um pouco mais difícil de se tá upando Mas esse top rankings foi do meu parceiro Dudu Zera aí O Dudu, Eduardo da Barba Branca Vai ser um top rankings um pouco diferente, beleza? A gente só vai ter uma partida Porém, vamos ter mais alguns detalhes pra tá analisando Eu gostei bastante do material que ele me mandou Por conta disso Porque ele focou bastante em explicar bons fatores do próprio personagem Que no caso é o Kinemon É um personagem bem maneiro Eu gosto muito dele E eu sei que todos vocês gostam Então, galera, o Kinemon é um personagem muito maneiro É... Eu da primeira vez que eu peguei ele pra jogar Eu não curti tanto Porém, quando eu fui jogando mais partidas com ele Eu fui gostando bastante do personagem em si Achei ele bem maneiro Muito por conta da mobilidade dele Que o Dudu aí vai falar bastante Ele vai dar uma boa explicada Sobre o personagem diretamente do Kinemon Por isso eu não vou ficar muito aqui me prolongando Vou deixar pra falar mais na parte das partidas Porque vai ficar bem interessante É... Mas, no geral, eu curti bastante o Kinemon O meu tá no 95 Eu queria pegar mais uma cópia dele em algum banner da vida Aí pra ele ir pro 100 Ia ficar bem legal Tô pensando em colocar Boost 2 nele Que é um personagem que eu realmente gostei bastante Eu acho que ele consegue segurar bem É... Se defende bem, na verdade, né? E tem uma mobilidade fantástica Vocês vão ver aí nas partidas e na explicação Que a mobilidade do Kinemon É um fator diferencial pra esse personagem E isso ajuda muito Então eu queria realmente dar meus parabéns aqui ao Dudu Zera Por ter conseguido esse top rank Porque não foi fácil Como vocês podem ver É... Os top ranks sempre são bem acirrados aqui Dos últimos top players E na season que ele pegou Ele pegou uma vantagem muito grande pro segundo colocado aí Ele quase, quase que dobra os pontos Que o adversário dele estava fazendo Então, muitos parabéns aí Ele teve que jogar bastante mesmo com o Kinemon Pra conseguir esses pontos Beleza, galera? O Kinemon, ele é muito legal E além de ser um personagem vermelho Ele se sai muito bem nesse meta Onde temos muitos Rogers e muitos Odem, beleza? Então, sem me alongar demais aqui Vou deixar pra o Dudu aí Explicar um pouco sobre o Kinemon E daqui a pouco a gente tá de volta, beleza? Aqui quem fala é o Dudu Zera Conhecido também como Dudu Dentro da aliança da BB E eu vou falar agora um pouco sobre A ideia que eu tenho do Kin, né? Da mecânica de jogo desse personagem E antes de começar a falar sobre os detalhes Eu queria fazer uma colocação a respeito desse personagem Porque o Kin, apesar de ser um Defender Eu acho que ele não pode ser enquadrado Na mecânica de jogo tradicional de um Defender Que é muito resumido à bandeira Justamente por causa da capacidade de mobilidade dele, né? Os ataques básicos permitem que ele Se locomova com muita eficiência dentro dos mapas E isso dá uma outra jogabilidade pra ele, né? Ele consegue correr atrás de Odem Então, ele consegue defender bandeiras distantes, né? E o poder de Knockback dele é muito eficiente Pra tirar o Odem da bandeira Tanto o ataque básico quanto os skills Consegue tirar o Odem da bandeira Ele consegue auxiliar os runners Durante o início do jogo Na captura de bandeira Então, se tem dois Defenders no seu time Você pode deixar um e correr atrás da bandeira E auxiliar o runner Além da Firepower dele, né? Dentro desse meta verde Que tem muito Roger Odem A Firepower dele é muito eficiente Eu consigo matar muito Roger Odem Mas isso também só é possível Por causa dos meus suportes E das minhas medalhas, né? E quando se fala de suporte Aqui no caso Como vocês podem ver Eu tenho efeitos como Ataque Capitão New World Straw Hat Paramest East Blue E Worst Generation Um pouco de Defender Worst Generation é muito importante Porque ele dá um incremento de Knockback De 5% E isso é muito bom pro Kim, né? Pra tirar os inimigos de combate East Blue incrementa 10% do poder de ataque Sobre bonecos da mesma cor que o Kim Quando você tem menos de 50% da vida Então, quando você quer levar em consideração Esse efeito Você tem que tomar muito cuidado Pra não ficar tomando danos desnecessários, né? Tem que ter uma leitura muito boa do oponente Tentar esquivar E tentar manter o Kim vivo na partida E ao mesmo tempo atacar, né? Então Quando você vai trabalhar com esses efeitos Que precisam de 50% da vida ou menos Você tem que ter essa habilidade, né? Eu tenho o New World Também Que incrementa 15% do dano Sobre os adversários Bonecos que tem vantagem Sobre o Kim Que são os personagens azuis Eu tenho o Strowhat Que dá uma defesa, né? Em relação ao dano crítico Tenho o Paramessia Que dá uma Um incremento no dano crítico, né? Quando você tá com menos de 50% E é mais ou menos isso O Capitão veio de brinde Eu não vejo tanto Eu não vejo tanto efeito Desse incremento aqui Mas, enfim Falando um pouco agora Sobre as medalhas As medalhas do Kim, né? Eu tenho um combo de Luffy Esse combo de Luffy tem Defesa Ataque E... É praticamente isso Um pouco de HP É... Mas... Eu... Eu digo assim que Esse combo não é o ideal Pro Kim Se fosse possível Eu teria um combo da Hancock, né? Que valoriza tanto A questão da... Do ataque Quanto a defesa Mas... Como eu perdi minha conta Há 3 meses Eu tive que refazer ela Na virada de ano É... Eu acabei fazendo essas medalhas mesmo Que são medalhas mais fáceis, né? De construir no começo de jogo E naquela época A gente tinha recebido Medalhas de 18% Para defender Então eu usei elas Nessas medalhas aqui Mas independentemente disso Elas são medalhas bem eficientes Elas contribuem muito Com o poder de ataque do Kim E... Eu não sinto muita falta De ter medalhas É... De defesa, né? Justamente por causa Dessa ideia de... De jogo peculiar Que eu tenho em relação ao Kim, né? Que é um defender Que foge Dessa perspectiva tradicional De... De defenders Nesse jogo Agora falando um pouco Sobre as tricks, né? Algumas... Características Do próprio boneco Ele tem... Ele consegue anular Aquele efeito de queimação, né? Que tira dano E... Combinada a esse efeito Ele consegue reduzir 50% Da skill 1 E da skill 2 Quando ele consegue anular Essa queimação Então... As pessoas geralmente dizem Que ele foi feito Como counter Do sabo E realmente isso acontece Tanto que... Ele é muito eficiente Contra sabo Mas eu acho que A gente não pode Ficar enquadrando ele Somente a esse paradigma, né? De counter de sabo O Kim também Quando tem aliado Perto da bandeira Que ele tá Ele consegue reduzir O dano recebido Em 30% E reduzir O tempo de... De cooldown Da skill 1 Em 50% Então... Quando você tá tendo Uma batalha muito intensa Dentro de uma bandeira Tanto com inimigo Quanto com aliados Ele vai ser Muito potente Nesses momentos, né? E também Ele consegue... Ele aumenta... Incrementa o dano Sobre bonecos Que ele consegue Ele consegue E os outros personagens Que estão queimados, né? Que ele consegue queimar Que tá com aquele... Com aquela queimação Que tira dano Ele consegue incrementar 20% E isso vai ser muito importante Na mecânica de jogo dele Junto com as skills, né? Ele também tem... Ele também quando cai Ele para de cambalear Então ele consegue dar um combo Vários combos Com o ataque básico, né? Ele só é derrubado No último ataque básico Dos outros personagens Ou com skill Então isso é muito bom É... Quando ele... Tá com uma vida maior Que 50% Ele consegue reduzir O dano recebido Em 30% Então isso é... É... Muito importante Quando você quer Manter o kin Na partida Por muito tempo Então você tem que procurar A carne, né? Pra manter... E a carne vai ser muito importante Nesses momentos Pra aumentar a vida dele Porque ele não tem Trade que recupera a vida Na verdade ele tem, né? A última Mas... É... Não é tanta coisa assim, né? Vamos dizer assim Ele recupera 5% Com danos que Tiram dele 45% ou mais Da vida dele E eu não vejo tanta Vantagem nisso Falando um pouco Da... Das skills dele agora, né? A skill 1 dele A skill counter, né? Então essa skill Ela vai abrir Quando ativada Ela vai abrir Uma barreira de fogo Ao redor dele, né? E isso vai dar Uma travada No seu oponente E... Logo em seguida Vai vir um golpe Na vertical De... Longa distância Mas acho que é Mais médio Longa distância No caso E... Isso vai reduzir A defesa Do seu oponente Por... Por 20% Durante 10 segundos Então... Um combo ideal Pro Kim Seria usar o counter E depois Acionar a skill 2, né? Que seria O golpe dele Em linha reta Em que ele avança Pro oponente É... Eu acho que Esse seria o combo ideal Justamente por causa Dessa redução De defesa, né? E... Essa defesa Esse skill 1 Também Ela vai... É... Queimar o oponente Então isso vai combinar Com a trade De aumento de 20% Sobre o dano do Kim Então isso é muito importante A skill 2 também Como eu falei É uma skill Que ele avança Sobre o oponente De médio... É... Tem um alcance De médio alcance Tem poder de knockback Tanto essa skill Quanto a skill counter E... Também vai queimar O seu oponente, né? Então... Ela é muito poderosa Quando tá boostada É o costume Da HK Em ROG Com muita facilidade Ela vai ser muito importante Durante o combate também Então pessoal Depois dessa ótima explicação Vamos aqui Demonstrar um pouco Disso em prática Bom... Esse primeiro trecho aqui Que ele mandou pra gente É pra mostrar diretamente A mobilidade do Kinemon Porque... Como ele disse Quando tem mais de um defender Na partida Ele pula direto Da primeira bandeira Vai logo pra C Pra ajudar Porque a mobilidade do Kinemon Ela é muito absurda Você consegue Mais uma vez Mostrando muito bem Essa skill 2 aí dele Que consegue dar um Knockback muito bom É... Mas voltando Com essa mobilidade Ele consegue chegar A bandeira central No caso a C Às vezes mais rápido Do que runners Então isso ajuda demais O time A sair em vantagem Principalmente no começo Da partida Então vocês puderam ver Que ele conseguiu chegar Bem antes de outros Oponentes e parceiros Na bandeira C É... O Oden só chegou Igual com ele Porque o Oden Tem um skill De avanço Muito boa Então essa mobilidade Do Kinemon É muito importante Pra esse personagem Você tá utilizando Dela nas partidas Então normalmente Quando tem outro defender No time Ele deixa pro defender Pegar Mais uma kill aí No Oden Ele deixa pro outro defender Do time Pegar a primeira bandeira E ele parte em diante Ou pra bandeira C Ou pra bandeira B Do time dele Dependendo da situação Mas normalmente Ele avança muito Por conta Do dash Básico absurdo Desse personagem Que é muito bom Então aqui ficou Muito bom Pra explicar Essa partezinha aqui Que ele mandou pra gente Beleza? Então vamos aqui Pro segundo trechinho Galera Vocês podem ver Mais uma vez A mobilidade dele em ação Mas aqui ele quer mostrar Muito bem O poder ofensivo Também deste personagem É... Ele falou que Às vezes o counter Do... Dele não ativa No Oden Por conta de que Oden passa direto Nas skills Isso realmente acontece E como vocês viram aí Também outra situação Importante que ele conseguiu Com o boost O team boost Matar dois adversários De uma vez Com a skill 2 Então essa skill Ela tem um dano Muito forte Principalmente se você Estiver no team boost Então essas skills Do Kinemon Elas são muito úteis Vocês vão poder ver Mais uma vez aí A movimentação dele Outra coisa importante Que ele disse É que ele tenta evitar De matar alguns adversários Pra... É... Caso tenha algum personagem No time dele Que ganhe boost Com o kill Porque isso é importante Pra ajudar No caso foi naquela situação Ali Em que ele deixou Pro Rob Luce A kill Então às vezes Isso é muito importante Na partida Você está ajudando Os seus parceiros Na partida Outra coisa bem importante Que ele citou É que o... Os movimentos básicos Do Kinemon Tiram sim O Oden da bandeira Então Vai ter uma situação Aqui em que Ele não vai conseguir tirar Mas ele citou Que pode ser Por conta de que O Oden já estava Muito próximo De puxar a bandeira Vocês vão ver daqui a pouco Ou ele já estava Muito próximo De puxar a bandeira Ou porque o Rob Luce Estava dentro da bandeira Junto do Oden O Rob Luce Do time dele E isso atrapalha Porque o Oden Ele não iria sair Da bandeira Nesse sentido Se não me engano Vai ocorrer agora Essa situação Vai matar aí Às vezes que os dele Como vocês podem ver Dá um dano muito bom Então aí Ele saiu da bandeira Pra poder Ir no dash básico E tirar o Oden de lá Porém Como já tinha muitos Parceiros dele Dentro da bandeira Provavelmente Ele não conseguiu tirar Por isso E também O Oden já estava Quase puxando A bandeira Caso não fosse isso Ele disse que O dash do Kinemon O ataque básico Tiraria ele tranquilamente E realmente tira Porque dá efeito De knockback E isso Faz com que o Oden Largue a bandeira Pessoal Então Agora vamos diretamente Para a partida completa Que ele mandou aí Para a gente Depois dessas ótimas Dicas que ele mandou Aí pessoal Outra coisa galera Queria mandar um salve Para toda a galerinha Da Barba Branca Sempre está presente Aqui nos vídeos De top rank Muita gente mesmo Consegue estar pegando Esses top ranks A galera de lá Bem competitiva Bem brava mesmo Então salve Para toda a galera Da Barba Branca Vamos aqui diretamente Agora para a nossa Última partidinha Aqui comentada Como vocês podem ver Ele já deixou a bandeira Lá para o outro defender No caso o Magian Não pegar E já veio para a bandeira Central aqui Para C Para ajudar Que ele é muito rápido Porém ele foi atrapalhado Pelo Gol de Usopp Que é um personagem Que é muito chato Galera Atiradores são muito chatos E o personagem Que tem efeito de stun A longa distância Realmente é bem chato Então ele vai tentando Ali ajudar O time dele A tentar recuperar A bandeira C Porque isso é muito importante Como vocês podem ver O efeito de knockback Da skill 2 Dele é muito alto Porque ele jogou Um personagem Da plataforma central Para outra plataforma Com ela Então isso ajuda Bastante o Kinemon Nas partidas E vocês vão ver Ele utiliza bastante Da mobilidade Do personagem Dentro da partida Da mobilidade No caso Dos ataques básicos Dele Que faz com que O personagem Fique muito Muito rápido O Kinemon É o deflash Do jogo E apesar de Ter um skill counter Que a galera Não dá muito valor Eu acho Skill counter Dele bem interessante Mesmo Acho bem legal Todo skill counter Eu gosto muito Gosto muito mesmo Apesar de que Porque muita Mais uma vez Um dano bem alto Com a skill 2 As skill counter Algumas realmente Já ficaram bem manjadas Depois de um tempo Porque é um pouco Mais fácil de counter As skill counters Do que alguns Outros tipos de skill Dependendo de como For a skill Então ele escapou Muito bem ali Do peixe Escapou muito bem Do Soge King E conseguiu aplicar Um counter Na boca do Soge King Só que eu acho Que isso foi meio Que um lag Que não Finalizou a skill Ele deveria ter Dado a parede de fogo E depois Acertado ele novamente Outro ponto Muito importante Que ele falou É que como Que Nemon Assim como Barba Branca 2.0 No caso Barba Branca Jovem Não tem Um poder De recuperação De HP Essas carnes São muito importantes Na partida Isso realmente Eu posso confirmar O jogo Com ambos os personagens E sei que Isso realmente É muito importante Na partida Outra coisa Que eu nem citei É que essa partida Está lotada De BRs Tem o Zyko Do meu clã Tem uma alta Galerinha da Spades E ainda tem o Do do Zer Então uma alta Quantidade de brasileiros Na mesma partida Isso é raro de acontecer Pelo menos comigo Eu não costumo Cair com muito brasileiro De uma vez Não Então vocês podem ver Que o Kim Ele consegue se movimentar Pelo mapa Com uma tranquilidade Muito boa Porque você consegue Partir de uma bandeira Para outra Muito rápido E parece até Que o personagem Nem é um defender Muitas vezes Os defenders São lentos Como vamos supor A Big Mon É grandona O Roji É um pouco lento Vamos supor O próprio Kaido Atacante É bem lento Mas o Kinemon Ele é um personagem Bem leve Bem tranquilo Você consegue jogar Bem com ele E eu gostei bastante De estar utilizando ele Muito por conta Dessa mobilidade dele Mais um counter Bem aplicado O Kinemon Do adversário Já foi tentar dar o counter Ele conseguiu Dar um ótimo Perfect Dodge Para estar protegendo a bandeira Mais lag aí Batendo no Kinemon O Kinemon em pé Eu odeio galera Quando dá esses lag De net assim Então vocês podem ver aí A mobilidade dele Salvando a partida Incrivelmente Se fosse outro personagem Defender Eu não sei se conseguiria Chegar até aí Tão rápido Como o Kinemon dele chegou Para poder guardar A última bandeira Então muito bom Trabalho aí dele Com o Kinemon Realmente ele joga demais Com esse personagem Merece aplausos aí Muitos parabéns Por esse top ranking Muito merecido mesmo galera Então galera Como vocês puderam ver aí O Dudu O Eduardo É top aí Com o Kinemon Ele joga demais Com o personagem Vocês puderam ver Que ele tem um amplo domínio Tanto da mobilidade Como das skills Que o counter dele também É bem utilizado Na maioria das vezes A skill 2 Ele utiliza Com extrema maestria Para estar conseguindo Dark knockback Nos seus adversários Tirar ele da bandeira Então é um personagem Muito bom Que eu aconselho demais Se vocês tenham ele A estar utilizando E eu espero que realmente Esse vídeo Possa estar ajudando você Que tem alguma dúvida Relacionada ao Kinemon Se vale a pena ou não Upar Como utilizar ele Eu acho que esse vídeo Vai realmente ajudar Bastante você Nesse tipo de coisa Beleza galera Esse aqui é o meu Kinemon Eu uso ele assim Mais voltado para HP E defesa Mas quando eu pegar A terceira medalha Eu vou completar Esse combo dele Vai ficar bem da hora Mesmo quando ele chegar No level 100 Então é um personagem Bem irado galera E vocês viram aí Que o Dudu aí Tem um amplo domínio Do personagem Para poder estar utilizando Ele da melhor forma possível Como o defender Mais corredor aí Do jogo né O defender mais rápido Com esse dash básico Absurdo dele Muito muito maneiro Então Kinemon É um personagem bem legal Queria dar mais uma vez Aqui meus parabéns Ao Eduardo Por ter conseguido Desse top ranking Também queria agradecer demais Por ter mandado Esse material fantástico Para a gente poder Estar trazendo esse vídeo Aqui para o canal Então galera No geral é isso Caso vocês ainda Não sejam inscritos Do canal Se inscrevam Para estar ajudando A gente aqui Que isso realmente É muito importante Para ajudar o canal Pessoal E caso você já seja inscrito Não esqueça de estar Deixando o like Se você também Não for inscrito Também não esqueça De deixar o like Que isso também É muito importante Deixe o like aí Para estar ajudando o canal Para o YouTube Ver que o nosso canal Tem alguma relevância E poder estar indicando Para mais e mais pessoas Beleza pessoal No geral é isso Logo logo vai ter Muito mais vídeos De top ranking Aqui no canal Beleza galera Então no geral é isso Valeu Abraço do Ruivo Fui 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 Fui